Fui para lá a mente, tu havias de ver, nós os três a bater no puto, o gajo ficou cheio de sangue. Ai mal! Cabral do caralho! Cabral do caralho! O gajo estava a me apanhar, mano! É que o gajo estava a me apanhar, eu tipo a certa altura pensei, epá, será que este gajo está mesmo a falar a sério, caralho? Isto é a bueda específico! Na estrada do Benfica e o caralho, assim, bate! Aquilo há bué de semáforos!